Boa tarde pessoal, dando continuidade aí às palestras, hoje eu trago para vocês novidades do Postgres 15, vai ser lançado daqui algumas semanas, então, está bom assim? Ok, bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês o Postgres 15, que vai ser lançado daqui algumas semanas, para vocês também já ficarem antenados aí das novidades que a gente tem, e também dar um overview para vocês sobre o que esperar aí para o próximo ciclo de desenvolvimento, o que já está sendo trabalhado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Euler, trabalho com desenvolvimento do Postgres, sou aqui da comunidade, acho que boa parte de vocês me conhecem, eu trabalho na EDB, é uma empresa especializada em serviços Postgres, e a gente tem uma equipe por trás aí para fomentar o ecossistema do Postgres. Bom, então, a agenda de hoje são três tópicos, falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo de desenvolvimento, como foi o trabalho para a versão 15, passar para vocês as principais funcionalidades do Postgres 15, não dá para ficar falando aqui todas elas, e um pouquinho sobre o progresso que a gente já tem na versão 16. Não é que a versão 15 não foi lançada ainda, porque a 16 não está sendo trabalhada. A versão 16 já está sendo desenvolvida e já tem bastante coisa já incluída no código. Bom, quanto ao ciclo de desenvolvimento, para vocês terem uma ideia do trabalho que é fazer uma versão do Postgres, O início dos trabalhos para a versão 15 se deu no dia 28 de junho do ano passado, e a gente tem alguns ciclos que a gente chama de commit fasts, que basicamente são meses onde a gente para, olha o que está sendo desenvolvido, dá alguns feedbacks para pessoas, patchs, e aplica esses patchs no código, se eles estiverem em conformidade com aquilo que a gente preza, por qualidade, segurança, enfim. Ao final dos ciclos das commit fasts, a gente tem o lançamento das versões beta. Então, nesse momento que a gente tem as versões beta, as funcionalidades são congeladas, você não tem funcionalidade nova. O que você pode ter, praticamente, é alguma funcionalidade que não está funcionando adequadamente, ela é removida. Mas, quando a gente tem o primeiro beta, a gente já tem a cara da nova versão. Possivelmente, a gente vai ter um beta 4 daqui a mais uns dias, porque vários bugs que foram reportados foram corrigidos. Então, a ideia é lançar mais um beta para verificar se a versão está aceitável para começar a tentar planejar um release candidate. E, depois disso, vem a versão. O Postgres, como ele não é uma empresa, não tem uma empresa por trás, a gente não tem uma data específica, como é o caso de alguns produtos comerciais que marcam uma data para lançamento. Então, o Postgres não tem. Então, quando a release estiver pronta, ela vai ser lançada. Eu acho que, talvez, em outubro a gente vai ter. E, quando, eu não sei. Eu vou explicar, depois, mais na frente, o que está impedindo a gente de ter um progresso ou uma data já definitiva. Só para vocês terem uma ideia de número de pessoas por trás do desenvolvimento, eu fiz um cálculo, olhando mais ou menos o histórico do Git. Não é o número final, mas, possivelmente, é próximo disso. Para essa release 15, tiveram 155 autores. Então, é bastante gente trabalhando em funcionalidades. E, mais ou menos, uns 145 revisores. São pessoas que, às vezes, não fizeram uma funcionalidade, mas foram lá, testaram, olharam, falaram, o teste não está legal, você poderia incluir esse teste também. Ou, eu rodei esse teste aqui, deu esse problema. Ou, eu rodei um teste de performance aqui, apareceu esse problema, e o autor vai e corrige. Então, nem sempre um revisor também é um autor. Mas, às vezes, a pessoa assume os dois pontos ali. Para vocês terem uma ideia da dimensão, da quantidade de linhas, se vocês olharem aqui, 448 mil linhas inseridas, 175 mil removidas. Mais ou menos, umas 270 mil linhas. Então, é bastante coisa. É claro que a gente tem, no meio aqui, documentação, testes, mas também tem muito código. Bom, antes de eu começar a falar um pouquinho, eu tenho que explicar sobre uma coisa aqui, que é o versionamento. Como que o Postgres trabalha versionamento? Porque, até vendo algumas palestras, ou mesmo alguns blogs, o pessoal sempre confunde um pouquinho o que, como funciona o versionamento no Postgres. Basicamente, a partir da versão 10, basicamente, você tem um número que representa a release. Certo? Antes da 10, 96, 95, você tinha dois números para representar uma release nova. Só que, a gente sempre vê um número lá, uma versão como um número x.z, e a gente acha que aquilo ali é a versão. Na verdade, esse número adicional, ele quer dizer a versão corretiva. Então, a release mesmo é a 10, é a 11, é ela que vai conter aquela determinada funcionalidade. O z não vai indicar que uma funcionalidade entrou ou saiu. Então, quando a gente lança uma release, aquela release vai ter aquelas funcionalidades. Então, a cada versão nova que a gente lança, por exemplo, o caso agora da 15, nós temos novas funcionalidades, e a gente pode ser que funcionalidades existentes, elas sejam modificadas. E é claro que, para isso, com essa modificação, a gente vai modificar o catálogo, e a gente vai precisar fazer uma migração dos dados de uma versão para a outra. No caso de uma versão corretiva, não. Basicamente, a gente não tem mudança de funcionalidade, pelo menos não é para ter. E a ideia é corrigir bugs e falhas de segurança. Então, é uma atualização que vocês têm que sempre estar planejando, fazendo. Ela é simples. Basicamente, vocês precisam instalar novos binários. E, claro, antes de fazer isso, leiam as notas de lançamento para entender quais são as correções que estão inclusas. porque, inclusive, lá vai falar se tem vulnerabilidade de segurança. Lá vai indicar qual é ela, se ela foi registrada no CVE, vai estar lá indicado. E se eu preciso fazer alguma instrução, porque, às vezes, por exemplo, ela corrige um problema no índice. Você vai ter que fazer um reíndex. Então, lá tem toda a instrução. Às vezes, vocês vão precisar executar alguns passos. Bom, como eu disse, para você mudar de uma versão para outra, no caso, por exemplo, 14 para 15, vocês vão precisar usar um desses três métodos para que vocês mudem da 14 para 15. Então, backup lógico, que é o clássico, o PG upgrade ou replicação lógica. Bom, vamos falar das funcionalidades, mas, antes de falar das funcionalidades, a gente tem que falar das incompatibilidades. Porque, como é uma versão nova, então, tem algumas incompatibilidades que elas são introduzidas. Porque a gente quer melhorar o produto, tornar o produto mais seguro. E a gente vai ter algumas incompatibilidades. Tem algumas aqui que vocês têm que prestar bastante atenção. Que eu até coloquei aqui, as duas primeiras aqui, são bem importantes. A primeira delas diz respeito ao esquema público. se vocês olharem o esquema público, ele sempre tem lá uma permissão de público. Ou seja, qualquer usuário pode criar a tabela no esquema público. O que aconteceu? Isso, por uma questão de segurança, e isso foi discutido bastante, como isso ia ser feito, mas foi removido esse public. Então, basicamente, o usuário, que é o owner do banco, ele vai conseguir criar tabelas ali por default. Os outros não, você vai ter que fazer um grant adicional para dar permissão para que outros usuários também criem tabelas no public. É mais ou menos seguir na linha até de outros bancos que tem isso aí. É claro que no início foi feito assim para pensar em facilidade, mas a gente precisa também prezar um pouquinho por padrão, ter uma certa segurança nesse ponto. Bom, o modo de backup exclusivo também, quem usa o backup físico aí sabe que lá quando foi implementado o backup, o PG Start Backup, ele utilizava o modo exclusivo, porque ele guardava um arquivo lá quando você dava o Start Backup, o Backup Label, e isso, se o backup falhasse, ficasse esse arquivo lá, você tinha alguns problemas. Então, esse modo foi implementado um outro modo, só que não foi removido esse modo, que é o backup exclusivo. E agora ele foi removido, então, basicamente, você tem a informação do backup que está sendo rodado, ela fica em memória. E depois a ferramenta que está gerando o backup, ela lê isso e ela guarda isso ao final do backup, sem precisar desse Backup Label. Então, esse modo exclusivo foi removido e a função foi renomeada. Então, de repente, as ferramentas aí já se adaptaram às ferramentas que existem hoje, Backrest, Barman, eles foram adaptados para suportar essas mudanças. A PLPython 2, ela foi removida e daí é só a Python 3 que é suportada. A replicação lógica, se você quiser, agora você pode, ela era restrita para o superusuário e agora você pode ter um dono do subscription diferente do superusuário. e ela também mudou porque a replicação lógica, ela não, em operações de update e delete, ela não checava se ela tinha permissão de select, que é a mesma coisa que o Postgres faz. Se você não tem permissão de select, você não consegue fazer update e delete. E aí, eles mudaram isso. A função random também, ela mudou, ela é diferente das versões anteriores. Então, se você usar o mesmo seed e executar um random, vocês vão ver que o valor retornado é diferente na versão 15 e nas anteriores. Bom, vamos para as funcionalidades. Bom, eu classifiquei em sessões só para a gente poder ter uma ideia, um overview. Eu tenho ali o collection agora ICU. Antes, eu conseguia criar só um banco com o collection ICU. Agora, eu consigo criar o agrupamento também. Ou seja, o cluster, na hora de eu criar, eu consigo criar ele como ICU. Restrições e unique. Agora, eu posso tratar o null como não distinto. O que quer dizer isso? É aquele caso onde, por padrão, o null é diferente de outro null. Se eu usar esse unique nulls not distinct, quando eu estiver criando a tabela, ele vai considerar que o null é igual. Então, eu vou poder ter só um null na tabela inteira. Então, em alguns casos, isso é necessário. Métodos de compressão foram adicionados para o caso aqui do full page writes. O LZ4 e o Zstandard, vocês vão ver que outras features também implementaram, usaram esses novos métodos parâmetros como o log checkpoints e o log autovacuum, eles mudaram o valor padrão. Então, agora o log checkpoints é on e o log autovacuum induration é 10 minutos. Uma outra coisa também que está diferente e é bem útil é essa questão das mensagens periódicas. Por exemplo, às vezes o banco caía, você subia o banco, ele demorava a subir. Você olhava no log e não tinha nenhuma mensagem. Ele ficava lá por 5, 10, 15 minutos. você não sabia o que ele estava fazendo por trás. Às vezes, porque ele tinha muito arquivo temporário e aí o serviço caiu. Quando você sobe, o Postgres tem uma rotina para remover esses arquivos. Então, às vezes, ele estava fazendo isso, por exemplo, e agora, com essas mensagens, ele consegue te informar o que ele está fazendo ou o que ele mantém fazendo. E aí, eu tenho um intervalo aqui e esse intervalo eu posso configurar para ele estar emitindo no log de, sei lá, de 30 em 30 segundos, de 10 em 10 segundos, uma mensagem para dizer o que ele está fazendo agora, para eu acompanhar o progresso do restore, do recover, desculpa. Bom, uma outra coisa que mudou foram as questões das estatísticas. antes, a gente tinha um processo chamado Statistics Collector e ele não existe mais, mas era o coletor de estatísticas. Foi redesenhado e agora as estatísticas são armazenadas em memória compartilhada. Um novo formato de log, JSON, a gente tinha o CSV já e o texto, agora, se vocês quiserem também, dá para ter o formato de JSON e usar uma ferramenta para importar o log para dentro. Grinch para mudar parâmetro. Vocês podem ter aí, por exemplo, definir, dar um Grinch para que alguém possa dar um set ou um outer system em um parâmetro que antes era restrito para o superusuário. Tem uma role agora também separada para que você possa executar o checkpoint, o comando checkpoint que antes era restrito ao superusuário. Então, veja, são funcionalidades que são voltadas, por exemplo, para a cloud, porque você consegue dar mais granularidade para alguns comandos. Você consegue ver o tamanho da memória compartilhada, usado, com esse comando show. A parte de recovery, como eu disse para vocês, também, o LZ4 e o Zstandard, que são opções bem interessantes para a compressão de dados. Ele foi implementado no backup físico. Então, eu tenho opções lá para que eu comprima o backup e não precise fazer um pipe, GZIP ou algo do gênero. tem agora também uma opção de prefete, quando você está fazendo um restore. Então, ele consegue fazer um prefete do wall, ler mais coisas ali e aí eu posso indicar ali qual é o tamanho desse prefete. Ou seja, ele vai obtendo. Ele não obtém na hora que ele vai, após ele aplicar um, ele não vai ler. Ele já pode ir lendo e depois ir aplicando. em alguns cenários isso aí é bastante útil. Dessa parte de backup também foi alterado, foi inserido um novo parâmetro chamado archive library, que basicamente é um irmão do archive command. Só que o archive command, como é que ele funciona? Eu tenho um comando, geralmente comando shell, que eu coloco ali no archive command para ele executar e fazer o arquivamento. com esse archive library, na verdade, você vai ter uma lib, uma biblioteca, onde você pode executar o seu backup ou o seu arquivamento. Então, as opções que se tem hoje de ferramentas, possivelmente, elas vão migrar para esse formato aqui, que ele é mais robusto, ele é mais rápido e aí você vai ter uma biblioteca para cada uma das soluções de backup. Você vai ter o barman, backrest, eles vão, possivelmente, disponibilizar essa biblioteca para que seja usado no archive library. Bom, a replicação entrou bastante coisa também. Agora, a publicação agiliza quando você tem muitas tabelas no esquema para você poder inserir. Então, você tem um for all tables agora em esquema, ou seja, você pode dizer eu quero publicar todas as tabelas que estão no esquema x, y, z. Então, eu tenho esse comando. Você também tem uma cláusula where, se for uma das funcionalidades que eu trabalhei para algum tempo aí. E, basicamente, o que ela faz? Ela filtra os dados que você vai mandar na replicação lógica. Então, eu posso dizer que uma tabela x, ela vai replicar somente as linhas que têm um ID maior do que 100, por exemplo. Ou que um ID é igual a 500. Então, isso é bem útil quando você quer mandar algumas informações para uma outra parte para que ele possa obter esses dados do outro lado ou, às vezes, porque você não quer expor aquele dado em um outro local onde você está replicando. junto com isso também foi feita a parte de mandar só alguma parte da tabela, ou seja, um conjunto de colunas da tabela é enviado. Então, às vezes, você tem uma coluna lá numa tabela de funcionário, salário, você não quer mandar essa coluna, você pode especificar quais as colunas que você quer publicar. Você também consegue pular transações no subscription, principalmente se der um erro do outro lado ou você quer avançar a replicação, enfim, esse comando skip pode te ajudar nisso aí. Bom, transações preparadas do tipo to face commit também é suportado na replicação lógica. Ele evita mandar transações vazias porque, às vezes, você publica, mas, como ele está lendo do all, tem muita... Às vezes, não tem aquele objeto que você publicou. Então, antes, ele mandava uma transação vazia. E aí, isso foi modificado por questão de performance. Ele também tem um parâmetro para ele desabilitar a replicação se ocorrer um erro. Em vez de ele ficar tentando infinitivamente, ele pode desabilitar a replicação e aí, depois, você vai ter que verificar o que ocorreu. E tem uma visão que vai te dar informações sobre dos subscriptions. Bom, algumas coisas na parte de SQL, o select distinct, dependendo da sua query, ele pode ser paralelizado. Então, isso é uma coisa boa. um comando muito esperado, talvez a principal funcionalidade para a versão 15 foi o comando merge, que basicamente, meu tempo é curto aqui para eu explicar, mas daria uma palestra para explicar sobre o merge, mas basicamente o que ele faz é ele condicionalmente insere, atualiza ou remove registros. O próprio nome do comando fala merge, você consegue fazer um merge dos dados e você coloca regras ali e você vai dizer o que você vai fazer com o dado. Comando copy, você tem a opção de incluir o cabeçalho no início do arquivo. Eu sei que muita gente trabalhava com isso, gerava o CSV para mandar o arquivo exportado dos dados, mas queria também o cabeçalho e aí no formato do copy, no formato texto, não tinha o cabeçalho e agora tem uma opção header que você pode dizer e a primeira linha vai conter o nome das colunas. Então, facilita aí para alguns casos. O create database mudou, porque do jeito que se cria banco, ele criava copiando os data files dos templates de um banco chamado template. Agora, ele usa uma nova estratégia que inclusive é mais rápida, é mais segura, que basicamente ele faz o quê? Ele usa o wall. Então, ele aplica, escreve tudo ali do create database no wall. Então, existiam alguns casos onde você tinha uma janela de perda quando você dava um create database e agora com essa estratégia nova isso está coberto. E aí você tem que especificar esse strategy como o wall log. E a maneira anterior também é suportada ainda. ali no na foreign key quando você tem um on delete agora tem uma opção on delete set. Você pode listar quais as colunas que você quer atualizar quando você tem um cascade. Então, como que o postgres fazia antes? Ele atualizava todos os valores da linha. E isso às vezes não era muito performático porque você tinha uma coluna ali que era muito grande. E às vezes ela você não precisava modificar. E aí agora dá para você passar uma lista de colunas que são os valores que você tem que fazer o cascade. Unlogged sequences. E talvez a segunda parte que também é importante nessa release é o mais coisas do SQL JSON que foram implementados. Então, a série de funções eu não vou ter muito tempo para explicar elas aqui mas é uma série de funções que vão apoiar vocês a poderem manipular JSON no banco. Então, inclusive tem alguns predicados também para vocês testarem coisas do JSON. E interessante, uma função JSON underline table que basicamente ela transforma um JSON em uma tabela. estão bastante úteis levando algo não relacional para um relacional. Isso aí é bem útil também. Bom, e uma série de aplicações sofreram mudanças. Mas, assim, a principal delas foi que o PSQL, PGDump, PGDump, o suporte a versões anteriores a 9.2 foi removido. Então, se vocês estiverem usando o PSQL 15, ele não vai funcionar com versões anteriores a 9.2. E uma série de outras mudanças aqui no PSQL. O PGBs backup sofreu bastante mudança. Eu falei agora há pouco sobre compressão. mas aqui também entra uma opção onde você informa o alvo que é você controla o local onde o backup é armazenado. Não onde ele é executado. Hoje em dia, como que é? O local que eu executo o backup ele armazena ali. Com essa opção target, eu posso dizer para ele eu estou executando o backup aqui nessa máquina mas você vai deixar o backup lá no servidor. Então, você pode com essa target especificar server, por exemplo, para ele deixar o backup lá no server. Como eu falei compressão também tem suporte, foi adicionado. Algumas melhorias de performance no PGDump. Então, quem tem muitos objetos vocês vão ver que o PGDump da 15 é mais rápido do que as versões anteriores. o PGUpgrade mudou um pouquinho agora ele preserva os OEDs das tablespaces dos bancos. E o PGWallDump ganhou novos filtros aqui para a gente poder analisar o wall. Algumas extensões ganharam algumas coisas aqui. O stat statements ganhou informações de JIT e I.O. o IMcheck ganhou a verificação de sequências e o B3GIST agora indexa colunas bolling. E você consegue fazer um pushdown também de expressões case. Bom, já estou chegando ao final aqui, concluindo. O código fonte sofreu algumas adaptações, mas a principal delas foi essa questão aqui do Windows, que ele exporta algumas variáveis. Então, extensões que antes precisavam de alguns valores que não eram expostos no Windows, mas no Linux FreeBSD eram expostos. Agora, você consegue obter também. O Python 2 eu disse que foi removido. Só para dar um overview de coisas que a gente pode ter na 16, coisas que o pessoal está trabalhando, o sistema que faz o build no Postgres vai possivelmente mudar para Mason, então, é uma coisa que vai ajudar bastante, principalmente para o Windows, que hoje é um sistema totalmente à parte. Está se discutindo muito sobre a questão do Transaction ID, criptografia também de coluna em modo transparente, que é uma parte do TDI que estão discutindo e muita coisa sobre replicação lógica, que é algumas threads que eu estou também de olho e ajudando em algumas coisas. bom, tem muita coisa aí que está sendo trabalhada para essa próxima versão, principalmente suporte à replicação, suporte à parte de backup, a parte de ferramental da ferramenta para poder ter mais robustez. Eu não vou citar muito, nem me alongar, porque meu tempo já se esgotou. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que não tenho tempo para perguntar, mas eu vou estar por aí, vocês podem me parar e perguntar. Obrigado. A EDB está contratando, se vocês tiverem interesse em conversar sobre como é trabalhar na EDB, vocês podem também conversar comigo no hall. Obrigado.